Muito bem, minha gente. Começando o nosso quadro, a hora do implante com o doutor Kleber Suzuki, aqui pelas ondas do rádio, no nosso 100,9. São 5 horas e 5 minutinhos. Muito boa tarde, doutor Kleber. Boa tarde, pastor. Quinta-feira, com cara de chuva, a cidade movimentada. É, rapaz, está tendo um evento aí que está mexendo com a cidade. Os hotéis todos cheios, isso é bom para a cidade. Graças a Deus, esse movimento da economia, movimento do comércio da cidade, traz muitas oportunidades para as pessoas daqui. E isso se reflete na cidade inteira, toda a parte de comida, infraestrutura, hotel, restaurante, todo mundo se beneficia. E tem gente também que aproveita, tem muita gente na cidade, tem algumas ideias mais inovadoras e aproveita esse fluxo para fazer uma renda extra. É verdade. Hoje, nesse mês mesmo, nós temos dois eventos grandes. Esse evento que está acontecendo agora na Fazenda Estrela, que é a Água 360, e também teremos a pecuária. Queria saber do senhor se o senhor já preparou o seu arreio, se o senhor já preparou o seu cavalo para o desfile, que vai ter a maquejada, vai ter depois o dia da pecuária. Como é que você está aí com essa programação para a pecuária? Está tudo lustrado e polido. Está tudo no jeito. Está tudo no jeito. Se chover mais um pouquinho, ferrugem. É porque pode oxidar, né? Pela questão da chuva. Tem que cuidar. Então, doutor Cleber, depois de uma maratona de 42 quilômetros em São Paulo, retomando aí as atividades para mais, já conseguiu ganhar alguns químicos? Já? Já. Isso é fácil, né? Comer é bom, como se diz. E você poder ter liberdade de escolher o que é comer, isso é maravilhoso. E isso é o que a gente tem proporcionado para as pessoas que vão lá na subodontologia. A nossa missão é realmente transformar a vida das pessoas através do tratamento de implantes dentários, principalmente para aquelas pessoas que vêm sofrendo com uma prótese que está machucando, uma prótese que está folgada, que está limitando as escolhas da vida. Muitas vezes a pessoa quer conversar, mas fica com vergonha porque fica com receio da prótese cair. Ou muitas vezes está lá, num evento, no churrasco em família, vê aquela carninha, vê aquela comida que tem vontade de comer, mas se segura porque não sabe se vai dar conta da prótese, se a prótese vai deixar comer ou se vai machucar. Então, acaba muitas vezes passando a vontade por causa dessa prótese, né? Então, graças a Deus, hoje eu não perdi nenhum dente, né? Então, eu tenho essa liberdade de escolha e eu fiz a minha missão, poder trazer essa liberdade para as pessoas que perderam, né? E aí poder fazer um resgate dessa pessoa, muito mais do que devolver dentes, né? A gente brinca que é fazer um resgate de uma alma que está perdida. Ali por trás daquela falta, daquele sorriso, tem uma pessoa que está ali gritando para poder voltar a sorrir. Que está sofrendo, e muito, há muito tempo. Exatamente. Doutor Kleber, e essa questão, por exemplo, da perda, hoje a perda, como se fala, precoce dos dentes, já é algo que ficou no passado, não é? Ficou e não ficou, né? Infelizmente, ainda muita gente vem perdendo os dentes precocemente, mas já diminuiu bastante, né? Então, esse é um trabalho muito importante que vem se fazendo ao longo dos anos, né? Um trabalho de prevenção, um trabalho de conscientização, mas infelizmente ainda não chegou em todas as camadas da população. Então, as pessoas que têm mais instrução, as pessoas que têm o poder que se vive um pouquinho maior, que consegue ter um retorno mais frequente no dentista, então essas pessoas realmente têm pouca perda de dentes. Mas a população um pouco mais carente, a população que está um pouco em situação de vulnerabilidade, né? Elas não tiveram acesso ainda, infelizmente, a esse tipo de informação. Então, a gente vê muita gente, crianças cuidando de crianças, né? Então, uma pessoa que nem aprendeu a cuidar de si mesmo, está tendo a responsabilidade de cuidar de outro ser, e destruir esse outro ser. A gente vê muito por aí. E não estou aqui querendo condenar, nem nada, ficar julgando. Mas isso vai levando a esse ciclo de desinformação, porque aquilo que a gente não sabe, a gente não passa. E lógico, os pais não estão deixando nessa situação, porque muitas vezes tem que trabalhar, tem que trazer comida para casa, tem que trazer o sustento. Muitas vezes não tem vaga na creche, não dá para pagar uma babá, uma diarista, não tem com quem deixar. E é a forma de conseguir, né? É sobreviver nesse meio. Então, a gente vê realmente que essa população um pouco mais carente, ela perde precocemente ainda, mas porque a informação, infelizmente, ainda não está chegando. Há então aí um problema que ele começa na base, lá no começo, lá no embrião ainda, que não foi resolvido nesse caso. Exato. Por mais que a política do SUS veio e ajudou muita gente, é uma população muito grande ainda. Eu não estou falando aqui na cidade de Grupi, estou falando no Brasil como geral. Tem muitas cidades ainda, ainda mais cidades menores, desses interiores mais afastados, que o acesso ainda está difícil, tem muita cidade, muito vilarejo, que muitas vezes a ponte quebrou, até para chegar é difícil, muitas vezes tem que chegar de barco. Então, isso é realmente o acesso mais difícil. E é uma população mais carente, realmente. Não só de instrução, de saúde, mas de recurso, de tudo. Então, isso a gente vê uma relação muito grande entre a dificuldade, o nível social da pessoa e a quantidade de perda precoce. Só que isso já diminuiu bastante, porque antigamente, essa desigualdade era muito maior. Quem tratava de dente? Era só aquele rico muito rico, que tinha muito dinheiro. Hoje, não. Quem está trabalhando, quem tem uma renda, e essa pessoa, se não tiver uma família, se ela for sozinha, ela já consegue fazer um tratamento odontológico. Então, o que o pessoal fala assim, classe D, classe C, ainda consegue. Essa pessoa que tem uma renda. Agora, com a classe E, que é aquela que realmente vive de subsídio de ajuda, essa aí já fica mais difícil. Porque o subsídio, ele é voltado para a sobrevivência mesmo. Necessidade básica. Necessidade básica. Essas pessoas que estão fora dessa assistência, vamos dizer assim, que não venha do governo, nós vemos a questão do SUS, a demora que é para um paciente ser atendido. No caso de um tratamento normal, geralmente, um exame leva de 60 a 90 dias, nos melhores situações, até que chega o exame. Imagina você, uma pessoa que vai para o médico, passa pelo posto de saúde, faz os exames, 90 dias depois é que vai ter o resultado do exame. Imagina durante 90 dias o que já se passou no organismo dessa pessoa, e aí que o médico vai ter a condição, a laminésia suficiente para aplicar o medicamento. No caso do dente, do dentista, que é outra finalidade que o SUS também oferece, outro tratamento. Imagine quando o dentista precisar fazer uma radiografia do dente. Imagine, vai passar seis meses, em média, para chegar ao resultado. Quando chegar o dente, já era, né, Noutinho? Muitas vezes não tem mais o que fazer. Então, infelizmente, a procura do sistema único de saúde do SUS é muito grande. Então, é uma fila muito grande, apesar de ter vários núcleos, mas a procura, a demanda é muito grande, porque tem essa deficiência. O trabalho preventivo ainda não é suficiente para estar diminuindo essa demanda. E também entra uma outra situação, uma situação que eu vivi, muitas vezes, que é o profissional que vai trabalhar no sistema único de saúde, muitas vezes não é o perfil ideal para estar lá. Por que eu estou falando isso? O ideal seria que todo profissional que fosse da área de saúde, fosse trabalhar em órgãos públicos, ele realmente fosse selecionado de acordo com o perfil dele, um perfil mais altruísta, um perfil realmente de educação, um perfil de doação, por assim dizer, de querer fazer mais com menos. Por que eu falo isso? Porque esse perfil, é aquele perfil que vai chegar lá no posto de saúde, ele não vai lá trabalhar como obrigação, ele vai lá trabalhar como uma missão, como um prazer. Então, ele vai fazer questão de atender o máximo que for possível, e não fazer o mínimo necessário. Só que o que a gente vê muito? O sistema único de saúde e os postos de saúde, eles não funcionam muito bem, porque muitas vezes os profissionais que estão lá, eles são contratados da prefeitura. E o que é isso? Eles não são escolhidos, selecionados. Eles foram colocados lá por favores. Então, quando chega nesse momento, muitas vezes, alguns, essas pessoas realmente têm essa missão, realmente, de ajudar as pessoas, transformar, mas alguns ali estão lá só por causa, para receber. E eles não querem atender o máximo, eles querem atender o mínimo, para fazer o mínimo e receber o deles ali. Então, eu não estou falando que as pessoas não querem trabalhar, eles simplesmente estão no lugar errado. E aí, eu tinha que deixar essas vagas para aquelas pessoas que realmente estão com o intuito ali de ajudar, e que realmente queiram fazer aquela rotina, e queiram atender o máximo possível. Por exemplo, não teve uma época que eu trabalhei no posto de saúde, que muitos dentistas não fazem extração de dente do siso, extração de terceiro molar. Então, eu gostava muito de fazer. E eu adoro cirurgia até hoje, por isso que eu fui para essa área dos implantes dentários. Então, o que acontecia? Todo o dente do siso que chegava lá, em vez de encaminhar para o centro de especialidade, eu fazia no posto de saúde, com os recursos que dava. E aí, eu praticamente zerei, da minha região ali, eu zerei a demanda de extração de dente do siso ali. Chegou um momento que já não tinha mais tanto para fazer, porque eu ia fazendo o máximo que eu conseguia. E aí, chegaram a reclamar que eu estava trabalhando demais. Porque, como eu estava produzindo muito, os outros que estavam produzindo menos, estavam reclamando. Começaram a reclamar. Porque começaram a questionar por que estava tanto... Porque essa é a diferença de atendimento. Mas por quê? Porque eu estava lá com uma missão, realmente. Você não estava lá para cumprir tabela. Você estava lá para cumprir uma missão. Exatamente. Que era resolver o problema. E essa questão que você falou do perfil é muito importante a gente ressaltar, porque, além da questão do perfil, tem a questão também da burocracia do serviço público. Às vezes, ela atrapalha o bom andamento do profissional que quer trabalhar. Às vezes, não. Sempre atrapalha. Às vezes, não tem o material, tem que fazer o pedido e todas essas coisas. E o que acontece? Isso não é o certo, na verdade. Mas, muitas vezes, eu levava material meu. Ah, não tinha fio de estrutura. Eu comprava fio de estrutura e ia lá fazer. Era uma obrigação? Não era. Mas é o que eu falo. É a nossa missão. Então, a gente vai fazer o que tem que ser feito para poder ter o resultado que a gente está buscando. E isso não é querendo falar assim, não, ele fazia isso para mostrar alguma coisa. Não, eu precisava fazer. Você estava ali? Estava ali, estava recebendo para trabalhar. E eu ia ficar parado? Não. Eles já estavam pagando para mim, na verdade. Então, eu nunca tive o pensamento de falar assim, Ah, se não tem, eu não vou fazer. Eu vou dar um jeito de cumprir. Como vai ser, eu não sei. Mas eu vou fazer. Então, eu aprendi muito isso fazendo muitas ações sociais. Indo para lugares que vai ser motos, que a estrutura é precária. E a gente não tem a mesma estrutura do consultório. E nem por isso a gente vai deixar de fazer um serviço bem feito. Vai fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E, inclusive, em outubro a gente está programando. A gente tem uma expedição lá para a Ilha de Marajó, lá no Belém. E tem uma turma que não é da fraternidade, mas é um pessoal que já foi junto da fraternidade e acabaram me convidando para ir nessa expedição da Ilha de Marajó em outubro. E aí a gente está organizando tudo para poder levar o atendimento para lá. A Ilha de Marajó é um lugar isolado do nosso país e pouco chega recurso lá. Só de barco. Só de barco. E tem também... E lá são várias ilhas. Não é uma cidade, são vários lugares isolados lá. Precisa realmente desse trabalho. E vai ser em outubro, doutor? Em outubro. Olha aí, parabéns por mais essa ação. Vamos julgar aqui. Vamos organizando. É bonito esse trabalho. Ainda falando sobre essa questão do trabalho de prevenção que, na verdade, é o ponto máximo hoje que tem causado, tem trazido, né, essa diminuição das extrações antes do tempo, né, vamos dizer assim, fora do tempo precoce, né. Esse trabalho de prevenção, ele começa a partir do momento das primeiras leisções. Na verdade, começa antes. Antes das primeiras leisções. Isso. Então, o odonto-pediatra, ele vai acompanhar desde a gestação da mãe até o filho nascer, né. E aí, depois que o filho nasce, vai começar o doutor da instrução. Por quê? Existe todo também um pré-natal odontológico que tem que ser feito. O que é isso? É que muitas vezes, né, muitas vezes, na maioria das vezes, a gravidez não é planejada, né. Acontece ali, então, não dá para a gente prever alguns problemas para a gestação. Mas o ideal seria isso, né, se a pessoa está programando, né, então já faz um check-up, vê se está tudo certo com a boca, com a saúde bucal. Por quê? Tem várias doenças na boca que influenciam em abortos e partos prematuros. Então, por isso que o pré-natal odontológico é importante. Nesse caso, seria na mãe? Na mãe. Na mãe. Na mãe. Pode calcular? Existe isso. Existe isso. A possibilidade? Exatamente. As bactérias que tem na boca, dependendo da inflamação que ela causa ali, ela pode levar a um parto prematuro ou até mesmo ao aborto da criança. Isso já está comprovado cientificamente, né. Isso já vem desde 1980, 1980 e pouco. Já tem estudos que já estão comprovando isso, que já correlacionam realmente. Então, esse pré-natal odontológico é muito importante para aquelas pessoas que estão pretendendo engravidar. Então, já vai, organiza, vê a saúde bucal, tudo para deixar tudo em ordem, para quando tiver a gestação, está tudo ok. Isso não significa que descobriu que está grávida não dá tempo ainda. Assim, já passou do tempo, mas é melhor descobrir o que está grávida e ir lá fazer esse check-up pré-natal odontológico odontopediatra, para a odontopediatra cuidar da mãe de todas as alterações hormonais que vai tendo, para, dali em diante, diminuir o risco de ter esse aborto ou esse parto prematuro. E aí, depois que a criança nascer, a odontopediatra já vai começar a instruir a mãe como começar a fazer a higienização da gengiva, a fazer a massagem, para a criança já ir acostumando com manipular a boquinha dela com a mão. Para quando chegar na época de ir, que nasceram os dentinhos e ter que ir no dentista, a criança não estranhe tanto ou não deixe ficar mexendo. Então, para isso que serve todo esse acompanhamento. Desde antes da gravidez, durante a gravidez e depois que a criança nasce. E aí, a criança nasceu, o odontopediatra vai acompanhar ele até virar duplo. Olha aí, essa questão da higienização da gengiva da criança, ela é feita de qual forma? Repete, com material especial, no ensino? Como é que acontece essa primeira higienização para a criança, então, entender que ela já está sendo estimulada a limpar as gengivas? Olha, o que eu vou passar aqui foi o que eu aprendi quando eu fiz faculdade. Então, talvez já existam coisas mais modernas, já existam coisas melhores, mas eu sou daquela história que o básico funciona. Então, o que eu aprendi lá vai funcionar, mas eu tenho certeza que quem está escutando e realmente quer se aprofundar mais, procura um odontopediatra, que ele vai personalizar muito melhor essa orientação. A orientação que eu vou fazer é uma orientação mais generalista mesmo, é o que eu sei, não é da minha área, mas é até onde eu sei, é até onde o meu conhecimento vai. Então, essa higienização é sempre feita com uma gase húmida, húmida que você vai ferver a água para eliminar todo tipo de bactéria ali, você não vai pegar aquela água quente, aí vai deixar esfriar, deixar morna, e aí você vai, molha a gase ali, embebeda, e aí você, com o dedo mesmo, você vai passar aquela gase em toda a boquinha do bebê, na gengiva, nas bochechas, na língua, né? Quando isso? Se possível, após amamentar. Muitas vezes a criança vai amamentar e vai dormir, aí fazer o que? Não tem que fazer, né? Mas aí quando acordar, já pega e já vai fazendo essa limpeza, justamente para quê? Porque realmente vai limpando, por mais que não grude comida, a boca vai descamando, né? As células vão morrendo, essas células vão caindo para dentro da boca, a gente precisa fazer essa limpeza ali, para a gente ir controlando também as bactérias que estão tendo ali. Não é que ela vai ter problema, porque os dentes não acerem, então tem muitas bactérias que não vai estar ali, mas já vai começando a ter um desequilíbrio bacteriano ali. E fazendo essa limpeza regularmente, assim, com essa gase morna, né? Já vai resolver grande parte dos problemas. Gostei da dica, e eu vou só lembrar aqui, como comunicador que a gente é, né? A gente sempre tem umas coisas que a gente pega assim no ar. Não vá fazer isso com água quente, entendeu? O Dr. Cléber falou que tem que deixar a água ficar morrinha, de uma forma que a criança cita que você está fazendo a limpeza com a gasez ali, mas não está quente. Isso. Morninha, ferve água. Isso. É bem bom lembrar isso, ferve água para matar as bactérias, depois que a água estiver morninha ali, já numa forma que você toca na pele, você percebe que já incomoda, né? Incomodando, né? E aí você vai lá e faz a limpeza com a gasez. É interessante a gente colocar isso em prática desde os primeiros dias de vida da criança, para já ir acostumando também, né, doutor? Exatamente. E aí eu falei assim de ferver a água, porque seria assim a forma mais barata, né? Mais acessível para todo mundo. Mas quem puder investir um pouquinho mais, compra soro. Soro fisiológico. Exato. E aí não precisa estar fervendo em nada, aí você bota o soro direto na gasez e faz a limpeza. É bem mais prático, né? Só que eu tentei trazer uma coisa aqui com o menor custo possível. E praticidade, é. Prático também. Todo mundo pode fazer, né? Não vai pegar, tem que ir lá na farmácia comprar, tem, não, 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 não. Só tem que casar, água tem, ferve. É, você pode deixar fervido ali, às vezes meio litro, 200 ml, e depois você deixa guardado, em temperatura ambiente mesmo, sem problema nenhum. Perfeito. Doutor Cláudio, além dessa questão da escovação, com a gasez, com a criança, lá no começo, quando a criança começa a nascer, os primeiros dentinhos, que existe um creme dental, existe uma escova de escovação diferente para a criança? Se eu não me engano, tem uma escova de dedo, que vai no dedo da mãe, né? Que é um siliconezinho, uma borrachinha. E usa essa escovinha, nos primeiros dentinhos que estão nascendo, usa essa escovinha de silicone. pasta, eles colocam, existem pasta floretada e sem floretação. Eu não sei falar agora exatamente qual que está sendo a recomendação, porque eu lembro que mudou muita coisa. Antigamente, a gente falava que era sem flúor, depois começaram a falar que tinha que botar flúor, aí, como não foi da minha área, assim, como é mais parte da odontopediatria, então eu não me aprovendei tanto nessa discussão ali, né? Deixei eles brigando ali, mas... Deixa eu resolver isso. É, mas eles estavam, assim, nessa briga, se usava pasta com flúor ou sem flúor, né? A minha sugestão é, usa alguma pasta. Se tem flúor, se não tem, né? Faz com o que você tem em casa hoje, né? Mas não deixe de procurar uma orientação do profissional da área para ele te orientar melhor, né? É feito, é melhor do que perfeito. É melhor estar fazendo do que deixar de fazer. Do que deixar de fazer, exato. Só que não pode ficar fazendo de qualquer jeito, assim, de qualquer jeito, assim, não pode ficar fazendo, né, dessa maneira que está, achando que está bom, sendo que não sabe se está correto. Então, faz desse jeito, mas procura o profissional para poder receber a orientação certa e começar a fazer da maneira certa. Exato. Além dessa questão que a gente está falando aqui hoje, aproveitando que a Covid chegou agora, a gente está falando justamente da prevenção, né? As pessoas perdiam os dentes muito cedo, no passado. Hoje, essa quantidade de pessoas que perdiam os dentes e precisavam usar a chapa, a prótese de tantas naturezas, né? Removível. Hoje, a gente está falando de prótese fixa, a prótese protocolo, e hoje diminuiu muito. O doutor Kleber está explicando aqui qual foi o processo que se levou para que isso acontecesse. E a prevenção é a forma que ele está ensinando, nos instruindo hoje, como fazer desde o nascimento da criança, a saúde da mãe no período em que ela está no seu período de gravidez, né? No período pré-natal. Ele está explicando para a gente aqui como é isso. Então, você que está acompanhando a programação, acabou de chegar agora, doutor Kleber Suzuki, a hora do implante. A gente está falando da saúde da sua boca. Saúde que faz com que os seus dentes se prolonguem a vida dele e que você, de repente, evite lá na frente de ter um prejuízo muito grande, né doutor Kleber? Exatamente. A forma mais barata da gente fazer um tratamento odontológico é não deixando que os problemas aconteçam. Então, a prevenção é a maneira mais honesta e sincera da gente ajudar o paciente a economizar o seu dinheiro, né? E eu acredito fortemente que é a única maneira da gente conseguir realmente mudar essa realidade de perda de dente, perda precoce, problemas bucais, né? Através da educação, através da orientação, com programas de incentivo a isso que a gente vai conseguir diminuir bastante esses índices aí, né? Fora isso, tem uma grande galera aí, né? Tem muita gente que está empenhada em abraçar projetos sociais nesse intuito, né? De levar informação, instrução em locais de difícil acesso, né? Então, eu não coordeno nada, né? Eu só sou um instrumento ali e quem está de parabéns mesmo são essas pessoas que realmente encabeçam esses projetos, né? fazem da vida deles esses projetos. Eles procuram recursos, eles veem uma forma de viabilizar, eles vão procurar as pessoas para poder participar dessas caravanas aí, né? E eu sei que não é fácil organizar tudo isso, né? É muita dedicação, né? É muito amor ao que faz, né? Então, eu só tenho que agradecer que existem essas pessoas e que elas dão essa oportunidade para nós, né? Poder estar participando desse momento. Então, Cléber, além dessa questão, quando a pessoa, de repente, chegou no momento da vida, ela percebeu que os dentes já não existe mais condição de recuperá-los, né? E a pessoa chega no consultório, ela diz, olha, eu quero ver aqui como é que eu faço de agora para frente. Como é que eu vou fazer esse tratamento? Como eu começo? Qual é o caminho, a porta de entrada para me recuperar os meus dentes lá na Suzuka Doutrologia? O primeiro passo, né, do paciente, ele é realmente tomar uma decisão, né? Ele decidir mudar a vida dele, né? E buscar um tratamento. Porque, enquanto o paciente não tomar essa decisão, não tem nada que faça ele e tratar. Não tem jeito. Se ele não achar que isso é prioridade, que isso vai mudar a vida dele, que ele está precisando, pode ser o melhor dentista, pode ser a melhor clínica, pode ser o melhor lugar. Ninguém vai conseguir fazer o resultado sair, né? Então, o primeiro passo é a pessoa realmente olhar para si, né? Olhar no espelho, ver a situação que está e falar assim, poxa, eu preciso, né? E eu estou decidido a mudar isso, né? Então, para essas pessoas que estão inconformadas com a situação atual, que se olham no espelho, não se reconhecem mais, que muitas vezes têm vergonha até de ficar olhando para o espelho e decidiram dar esse primeiro passo. Então, esse primeiro passo é o quê? É ligar, né? Na Suzukodontologia ou mandar uma mensagem para contar a história do que está acontecendo para a gente conseguir orientar de maneira adequada. E, a partir disso, né? Entender se faz sentido para a gente da Suzukodontologia estar cumprindo a nossa missão de transformar a vida das pessoas através do tratamento de implantes dentários com essa pessoa, com você que está ouvindo. Por quê? Tem muitos tratamentos que a gente não faz lá na Suzukodontologia. Então, tem gente que não quer fazer implante dentário e não tem problema. Tem gente que quer continuar usando uma prótese. Tem gente que gosta da dentadura e se sente bem com ela e quer continuar utilizando. Não tem problema. não é que a gente não quer tratar, mas a gente não é a melhor clínica para fazer prótese removível, a gente não é a melhor clínica para colocar aparelho ortodôntico, a gente não é a melhor clínica para fazer canal. Tem muitos colegas meus que fazem muito melhor do que eu faria. Não é que eu não sei fazer, mas eles fazem muito melhor. Então, eu prefiro que eles façam, eu prefiro até encaminhar o paciente para eles e orientar isso, porque eu acho muito mais honesto e sincero encaminhar um paciente para ele ter o melhor tratamento que ele deve. Mas se a pessoa está precisando de implante dentário, se ela está procurando isso, eu tenho certeza que a Suzucodontologia é uma das melhores opções que ele pode procurar. Eu posso dizer, Vá, é a melhor opção. Não tem outra. Suzucodontologia fica na Rua 7 entre as avenidas Rio Grande do Sul e Guanabara. Rio Grande do Sul é do Pera Rio, a Guanabara é a da Unirg. Então, você tem uma clínica que tem um estacionamento que o Anto chegou tem onde se estacionar. Mas se você quiser marcar a sua consulta, qual é o telefone, doutor Cleber? O telefone é o 63-992-14-5426. Ou você também pode mandar mensagem para a gente nas redes sociais no Instagram suzuki.odontologia. Na nossa bio tem o link para mandar mensagem, tem o botão para você ligar. E também na nossa página no Facebook suzuki-odontologia em plantas dentárias. Tem nosso link, tem nossos botões também para você estar ligando e conversando com a gente. Olha só, minha gente, quero deixar para vocês aqui o convite. O doutor Cleber faz um trabalho diferenciado na suzuki-odontologia e eu acompanho esse projeto. É um projeto de amor. Amor. É um projeto que o nome que eu dou para ele é um projeto de amor. Porque você ajudar o seu semelhante não tem preço, não tem preço, não tem. É um trabalho diferenciado. A primeira consulta o doutor Cleber resolveu fazer dessa consulta, transformar essa primeira consulta, primeiro atendimento seu lá na suzuki-odontologia em uma ação social. Como é que funciona o doutor Cleber? A primeira consulta, o que é essa primeira consulta? É o segundo passo mais importante. A primeira decisão da pessoa fazer o tratamento e o segundo passo mais importante é realmente fazer essa primeira consulta. Que é onde a gente vai fazer todo um planejamento, entender o que a pessoa está buscando e adaptar o tratamento dentro das necessidades que o paciente quer. Então a gente vai fazer isso personalizado. Ele vai sair com isso aí de lá. Então essa primeira consulta, lógico, ela demanda tempo, ela demanda conhecimento, ela demanda uma série de coisas ali que tem um investimento logicamente por isso. e é cobrada essa primeira consulta. Só que a gente tem essa parceria com as instituições de caridade aqui de Grupi e a gente faz essa campanha de arrecadação de alimentos. A gente tem essa missão também de trazer os nossos pacientes para essa missão. Então, para aquelas pessoas que vão para a primeira consulta e levam para a gente um quilo de alimento ou mais, eu presenteio esses pacientes com a primeira consulta, então não precisa fazer esse investimento. porque eu entendo que eles estão nos ajudando e fazendo parte da nossa missão. Então, é uma forma de agradecer essa participação. É uma troca. É uma troca maravilhosa, Jesus, de um gesto tão lindo, que você está ajudando semelhante. Se você quiser fazer parte desse time que está lutando para poder transformar o mundo num lugar melhor para viver, para a Suzuka de ontologia. Doutor Cláudio, obrigado pela sua participação, pelo quadro de hoje, pelas mais importantes informações que foram passadas. Não vou te falar, meu. Eu fiquei aqui, de queijo caído, com as respostas. Hoje foi um programa um pouco diferente. Foi, foi. Fugiu um pouco da minha área, mas eu tentei contribuir com aquilo que eu tinha de conhecimento realmente. Eu procuro sempre não inventar nada, por mais que eu não saiba que naquela área o meu conhecimento é limitado, eu tento trazer aquilo que eu aprendi realmente e trazer se é uma orientação às vezes mais ultrapassada ou não, para a pessoa decidir se vai procurar alguém mais gabaritado para poder estar fazendo uma orientação melhor. Não que essa orientação não serve, mas existe gente que realmente vai fazer uma instrução muito melhor do que eu nessa área. Mas hoje eu fico desgrato ao senhor porque o senhor não foge da raia. O senhor aperta que o senhor siga o irmão embora. Dá um jeito, a gente está aqui para contribuir, então a gente tem que buscar lá no fundinho. A gente aprendeu, então alguma coisa a gente tem que contribuir. Tem que contribuir muito. muito obrigado pela sua disposição, pelas respostas, pelos esclarecimentos que nós ficamos saciados hoje com tanta sabedoria e com a sua disposição que é sempre muito bem-vindo aqui no nosso quadro Hora do Imbro. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima e até mais. Até mais.